Olá, meninas e meninos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E daí eu quero saber como anda o seu planejamento da sua Black Friday e pro Natal. Tá fazendo? Não fez ainda? Então vem comigo assistir esse vídeo que eu vou dar algumas dicas aí pra te ajudar em casa a se organizar aí com o seu planejamento. Eu convido, você que é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no canal pra não perder as dicas, passos, jogos aqui do meu dia a dia com crochê. Eu também quero agradecer a vocês que foram lá no meu outro canal, que é Dicas da Rafa. A gente conseguiu atingir aí 2 mil inscritos. Muito obrigada por cada lindeza que foi lá e se inscreveu. Muito obrigada mesmo, de coração. Tô muito feliz. E se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui na descrição pra você estar indo lá também no meu outro canal, que tem dicas de economia, receitinhas fáceis, tem economia doméstica, você quer economizar em casa, então vai lá no meu outro canal. E agora vamos pras dicas aqui do nosso planejamento da nossa Black Friday e do Natal. A primeira dica que eu venho dar aqui, gente, primeiro você vai ter que se organizar e ver qual é a sua meta agora pro final do ano. O que você, quantos você pretende ganhar aí com o seu crochê no final do ano. E um exemplo que eu tô dando aqui, vou dar pra vocês, um exemplo é que eu quero ganhar mil reais, mas você pode fazer aí de acordo com a sua rotina, de acordo com quantos você quer ganhar. Rafa, eu quero ganhar dois mil, três mil. Aí vai tudo depender da sua força, da sua determinação aí de casa. Aqui o meu exemplo é de mil reais. Coloquei aqui no caderninho só pra vocês terem uma visualização. Aqui, ó, na minha semana, eu quero ganhar duzentos e cinquenta reais. E eu vou estar trabalhando de segunda a sexta-feira também. É pitando aí se você quer trabalhar sábado e domingo, quer produzir bastante. Então vou trabalhar também, Rafa, sábado e domingo também dá pra você estar aumentando ainda mais aí a sua meta. E uma coisa, duzentos e cinquenta por semana. Dividido aí por cinco dias, eu preciso produzir em cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, cinquenta reais de crochê. Então eu sei que eu tenho que produzir aí cinquenta reais de crochê. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem que estar descontando o barbante que a gente fez, né? A pecinha que a gente fez. É o que a gente gastou e a gente precisa de cinquenta reais livres, sem gasto de material. Então eu tenho que produzir aí um tanto de cinquenta reais, tá dando aqui pra vocês. Por exemplo, eu fiz um tapete no valor de trinta e cinco reais. E eu gastei de material aí pra produzir esse tapete cinco reais. Então eu tenho no valor livre de trinta reais. E vou fazer um puxa-saco. Produzi aqui o meu puxa-saco que eu vendo a vinte e cinco reais. Lembrando que aí vai depender do preço do barbante que você tá pagando aí na sua região. Fez de material aqui pra produzir esse puxa-saco três reais. Então me rendeu aí vinte e dois reais. Então no meu dia aqui de produzir só duas pecinhas, eu consegui no valor livre. Sem gasto de materiais, cinquenta e dois reais. Então ó, já deu um valor ok. Consegui a minha meta do dia com o valor aí de cinquenta e dois reais. Então você sempre vai ter que fazer as pecinhas aí de acordo com o seu planejamento. e descontar o tanto de material que você tá gastando pra produzir as suas peças. Vou garantir. Daí você fala pra mim, Rafa, mas eu não consigo me organizar, eu não consigo fazer o meu planejamento. Eu não tô dando conta. E uma coisa que eu utilizo aqui em casa é essas folhinhas aqui, ó. Que eu tô amando utilizar. Eu peguei na internet. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo eu não tô fazendo crochê. Então o que eu faço com esse planejamento aqui? Tanto os meus afazeres de casa, também tô colocando todos os meus afazeres de casa. Pra ser bem mais produtivo aqui no meu dia a dia, fazendo aqui com esse planejamento aqui do meu dia a dia. E aqui eu coloco os afazeres que eu tenho pra fazer. Por exemplo, segunda-feira eu vou lavar roupa, lavar louça. Dar uma ajeitada na casa, na parte da manhã. Me sobrou um tempinho, eu já inicio aí o meu tapete. Pra fazer o meu almoço, almoço, descanso um pouquinho. Terminei o tapete, já vou dar continuidade aí no meu puxa-saco. E trabalho até umas 5, 6 horas da tarde. E eu consigo tranquilamente produzir aí um tapete e um puxa-saco. Me organizando assim, tá tendo um resultado muito bom. Mas tudo vai depender aí da sua rotina de casa, né? Das coisinhas que você tem pra fazer. Faça essa listinha, se você não tem como tá imprimindo. Pega uma folha sulfite em casa. Pega uma folha de um caderninho antigo. Faça aí, eu vou deixar depois a imagem certinha aqui pra vocês estarem vendo certinho essa folha. Façam essa folha que vocês vão ter um resultado garantido. Se você não consegue produzir aí um tapete, um puxa-saco no seu dia, produz só um puxa-saco, um paninho de prato. Comece com coisas simples e a cada dia vai se superando ainda mais. Hoje eu consegui fazer um tapete e um puxa-saco. Amanhã eu faço um tapete, um puxa-saco e um paninho de prato com um biquíni. Então, cada dia você consegue tá se superando no seu planejamento aí da sua Black Friday, do seu Natal. E outra dica também que eu venho dar, se você aí tá com bastante sobrinha de barbante, não tem dinheiro pra poder tá comprando os barbantes aqui com alta, aproveite e faça tapetinhos com sobras de barbante. Eu tô fazendo aqui meus tapetinhos com sobra. Logo eu venho aqui mostrando pra vocês como que tá ficando. Gente, as sobrinhas te rendem um dinheiro muito, muito, muito bom. Então, aproveite e faça aí com sobrinhas de barbante pra sua Black Friday, pro seu Natal. Eu espero que essas dicas aqui te ajudem aí em casa a se organizar, a fazer o seu planejamento aqui da Black Friday e tal, e que você tenha um resultado maravilhoso. Espero muito de coração que eu tenho te ajudado. Um beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo. Um beijinho no coração e até a próxima.